Olá pessoal de casa, da escola e do YouTube, aqui quem fala do Cardão 2007 e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de Until Dawn Remake. No episódio passado, a gente resgatou o mic do tão maldito sanatório. A gente já está no final do jogo e estou muito triste porque pensava que houvesse mais edições. Pensei que, não é que tipo, houve pouca coisa adicionada, houve muita coisa adicionada, mas é muita coisa que nem fede nem cheira. Parece uma espultura. Preferia novas mortes, novas cenas, isso seria incrível, mas não se pode ter tudo. Eu acreditava mesmo que ia ter novas cenas, mas pelo visto não houve. É da Beth, é da Beth. Ah pois é, essa é a senhora. Olha, havia aqui uma cruz. Então foi aqui que esteve enterrada. Mas, quem a desenterrou? Quem a desenterrou? Ah pois. Antes de continuarmos, eu quero dar só uma vista de olhos cá atrás para ter a certeza que não perdi nada. O que nunca se sabe, não é? O jogo está lindíssimo, alta. Lindíssimo. Until Dawn já era um jogo que até nos dias de hoje tinha gráficos impressionantes. Então agora no remake, poucos jogos têm este nível gráfico como este remake. Realmente está uma coisa diferente, diferenciada. Ok, não tem nada lá atrás, vamos continuar pelo caminho. Eu ouvi dizer que há, ouvi não, já sei que há um novo final, onde supostamente dá para salvar o Josh. Eu não vi a Catecine, só vi tipo a Tam, que era com ele vivo. E tenho, acho que sei mais ou menos como é que se faz para a gente salvar o Josh. A gente tem que, eu acho, é o que eu acho. Ih, mas não sei se vai dar. Haha, fodeu. Eu acho que era para a gente pegar estes dois totems que faltam da fome. Eu não tenho a certeza. Mas creio que sim. Eu acho que a gente não deixou nenhum totem até agora para trás. Porque eu tenho que vasculhar tudo, tudo, tudo. Mas nunca se sabe, nunca se sabe. O jogo como Until Dawn, Eu sei, eu sei, agora lá continuar. Eu consigo ter locais escondidos até, foda-se. Pessoal em que o teu nome? Ah, não esqueça. Espere aí. Eu pensei que tivesse alcançado a parte mais funda. Eu não disse isso, eu disse. Eu não viazal. Eu não quis, não andam por aqui tubarões ou coisa parecida? Tubarões? Boa. Obrigada. Malta por quanto dinheiro é que vocês pulariam aí? Eu por um milhão pulava e morbulhava até a cabeça. Mas era fudido. Aquilo ali é novo. Aquela região ali é nova. Estava ali? Minha irmã mais nova morreu. Ela não sobrevivou à queda. Devia a vida dela escapar-lhe do rosto. Parti a perna. Estou sozinha. O cadáver da Beth é minha única companhia. Em breve chegará alguém. Nunca tive tanta fome. É como se o meu estômago se contorcesse sobre ele mesmo. Peguei a camisola da Beth. Estou bem mais quente. Ela continua a tomar conta de mim. Dia 39, velhote. Não tenho alternativa. Só assim posso continuar a sobreviver. Se alguém encontrar isto, lamento. Deve dizer, era a única maneira. O que queres dizer? Credo. Dia 33, meus amigos. Sinto todas as mãos sujas. As minhas unhas caíram. Foram forçadas a cair. Tenho dores, mas já não sinto frio. Já não me dói. Estou a ficar mais forte. Que merda. Não tenho mais. Fala. Fala. Mas faz sentido. Acho que a Hannah desenterrou a Beth. Foi a Hannah. Não. Isso é ridículo. Michael, tem de ser. É a única coisa que faz sentido. A Beth morreu na queda. E depois? O que era isso dizer? Então a Hannah deve tê-la enterrado. Que porra. Que porra. A Hannah esteve aqui embaixo. Eu não acredito em nada disso. É foda. É foda. É foda. Temos de encontrar o Josh. Imediatamente. E o pior é saber que parte da culpa é tua. Eu nunca me perdoaria. Oh shit. Era aqui que ela ficava. Por menos tinha cobertores. Eu estava bem esperançoso para que tivesse aqui o outro totem. Mas me enganei. Mas me enganei. Mas me enganei. Deixa eu dar só mais uma vistinha de olhos. para ver se mesmo que não tem vindo nenhum totem. Nada. Não se tem nada aqui. Mas me enganei. Vamos embora, Mike. Está na hora. Eu não me enganei. Eu não sei. O que é isso? Não há azar Isto é completamente novo Lugares completamente nobres que só levam a totems Podia ter muito mais potencial É desperdiçado Está ali Está lutando de perigo Ok vamos lá Coisa nova mas com pouca relevância Estar a não estar Tem a cabeça do Bill Bem mastigada Tem a cabeça do Bill É porra do velho meu Acho que vou vomitar Espera 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 Aguenta 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 Acho que vi alguma coisa É porra do Josh então Não Eu não Eu não recebo ordens tuas Eu não recebo ordens tuas Eu não recebo ordens tuas Tu não podes dizer o que fazer Tu já não podes dizer o que fazer Ok 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 Eu confio em ti 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 Ele está todo cheladinho Está tudo acabado completamente Ele está todo cheladinho Está tudo acabado completamente Josh Mike Josh Josh Então meu Não me abbatas por favor Ah tu estavas-te a passar meu Tipo doido varrido Nunca pensámos conseguir recuperar-te Josh A Ana esteve aqui em baixo Várias semanas Meses Ela desentrou a Beth Sam Mike Vamos mais a pirar-nos aqui para fora Ok Josh Tu tens a chave para o teleférico Tem tem Vai ai Vai ai A malta Estão a ver aquilo? Significa que há uma saída daqui Vamos Nem pensar que o Josh consiga subir até ali O Josh tem um túnel Posso regressar e dizer ao resto que estamos bem Sim Sim boa Pode ser rapidão mas Estou por lá Não tem Descanso de conseguir subir isso Ela consegue ficar mais leve e mais ágil Apanhadinho Está aí para dentro Tu não Não precisavas de me bater tanto no meu Ah pois Desculpa ao que fiz antes Eu pensei que tinhas morto a Josh Mas enganei-me Acabando a arder O que é que deve ser para aqui? Nada né? Aqui não tem Não se tem nada Não 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 Aqui não Não Como não Vamos lá em cima mais uma vez. Não dá, não dá mais para ver. A partir de agora, a coisa vai ficar feia. Vamos lá em cima. 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 O que é isso? Fora Ai caralho Que começa a putaria Ok, vamos lá, Jess Tom se morto caro Tem que sair daqui. Vamos lá! Anda lá! Anda lá, anda lá! Chess! Chess, anda lá! Não dá caralho! Eu nem respiro! Eu nem respiro! Fico a conter a respiração! Pessoa da seca puta! Estamos no final! É só aguentar! É só aguentar! Ok, malta! Saltar, saltar! Bora! Bora, Sam! Bora, Sam! Bora, Sam! Vamos lá! Que habilidade, esta garganta é gostosa e habilidosa e é tudo. Estamos a correr tão bem, que é só aguentar, é melhor correr mesmo, estás com essa arrepia mesmo para apanhar-se uma hipotermia, se não morres pelo índigo, morres pela hipotermia. Bacano, não é? Bacano. Estou a meter-se aí mais águas e menos águas, era top se o rio estivesse congelado, não é não Sam? Que merda foi isso? Isso deve fazer mal para a tua pachacha, isso deve estar a congelar a pachacha ou não? Vai Mílda, vai Mílda, vai Mílda, vai Mílda. Vamos sair daqui todos vivos, tá? Todos. Não é? Não é, é? O que é? O que é? O que é? O que é? A Pachacha! Vai Mílda, vai Mílda, vai Mílda, vai Mílda. Vou conseguir, vamos sair daqui todos vivos, tá? Todos. Ok, so da farm. Não sei o que, moço, mas que raio é aquilo? Faltou um parfum, foda-se, não sei que raio é isto. Acho que é quando ela lhe pega. Sempre tens uma guerreira, tu e o teu grupo todo. Olha-me esse frio e olha como é que tu estás, amiga. Foda-se. Se é para poucos, se é para poucos. Está quase. Está quase sempre, está quase. Está quase sempre. Merda! Merda! Ei! Ei! Vá lá! Abriam lá! Chual, então estão aí! Quero entrar! Foda-se Vamos ficar piores se continuarmos aqui Foda-se Sam já está um frio do caralho e tu ainda metes as mangas arregaçadas Eu juro que não entendo E são mesmo calças para levar para a neve É que é dar certo Não mas ele deve estar vivo sei lá Não Assim não O que pensas que devemos fazer? Viemos a verificar a cave Pode estar alguém lá em baixo Se Houve sobreviventes É possível que estejam na cave O que achas das hipóteses de sobreviver? O que achas das hipóteses de sobreviver? O que é pensar no assunto? O que é essa manna? O que é isso? O que é que é isso? O que é isso? E aí, meu Deus, não se espere, papaias. Caralho! 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 Aiss meno! Caralho! Caralho! Não, é caralho. Não, é caralho. Não, é caralho. Não queria a moto. Não queria, mas foi difícil. Era difícil, era difícil. Era difícil. Peguei no pau na última. Peguei na última. Peguei na última. Não queria, mas foda-se. Não queria. Não queria. Não queria. Foda-se malta. Estou bem triste. Ei a malta era para ter conseguido se ir com todos os vídeos. Como é que estava lá em baixo? Mas eu sei que eu ouvi. Ele apontou assim, à minha cara, aqui mesmo, mesmo em frente ao meu nariz. E ali a dar-me um tiro. Ele quase me matou o merda. Só faltava a senha. Mas durante sabe-se lá quanto tempo e achas que o conheces, mas afinal nem te sombras. Eu estava mesmo ali. Eu podia ter feito qualquer coisa. Eu tentei fazer qualquer coisa. Não estive à altura. Como é que foi parar às minhas? Eu fui levada a um colo e... O que é que você viu? Eu sei lá. Eu sei lá. Oh... Ele estava completamente louco. Ele queria magoar-nos. Bem... E... Eu pensava que tinha sido ele atacar a Jess. Agrediu o Josh porquê? Ele parecia um maníaco e eu... Eu tive de o impedir. Mas disse que ele estava amarrado. Sim, mas... Eu sei o que parece errado. Ele estava a perseguir. Mas você não compreende. Ele estava a tentar dar-nos a volta à cabeça. Eu... Eu esfaqueei-o. E tentei afastar-me. Mas eu não sabia. Eu juro. Não sabia. Não sabia. Esfaqueou quem? Esfaqueou a mania. Esfaqueou a mania. Foda-se. Matei-se. Matei-se. Malta. Foda-se. Ai, Deus. A seguir vem o Mr. Musculos. Vai apertar as bolas dele com força. Desculpe. O Mongo, o Mr. Musculos, Matthew, o incrível Amuado. Está a tentar dizer-nos alguma coisa? Ah, não. Nada importante. Exceto... Que ele basicamente deixou-me para morrer debaixo de uma torre a desabar, Como um merdas de primeira classe. A sua amiga Ashley, ela, disse-nos que tentou ajudá-la. Não. 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 Eu não. Mike... No finalzinho... Deu merda no final. Vem mesmo. Vem até si. Onde está ele? Eu só fosso. Os Osas doanos. E depois... Foda-se. Foda-se. Aquela coisa. Aquela coisa. Ok? O Wendigo. E veio da escuridão. E depois... Ah, sei lá. Sei lá. Ouvi gritos. Tirem que lhe para fora. De outra maneira. Acabaram os dois mortos. Foda-se. Foda-se, ficou bounda com uma LUDA. A CIDADE NO BRASIL Bem malta vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Malta eu juro que tentei ao máximo salvar todos Não foi possível Não foi possível Eu dei o meu máximo Aquela parte final é demasiado tensa Até ficar a tremer Deixa-me ver o vídeo Há muitos anos atrás O meu ovo Passado algum tempo Os mineiros vieram Para esta montanha Até que uma delocada Os encurralou E despertou novamente Assassinos Comeram Cá Apoquentá-los com fome Após muitas luas e muitas caçadas Quero ver o Macapitio Não consegui salvar as vossas alíias Mas pude vingá-las Eu Ali Macapitio Bem malta Espero que vocês tenham gostado do episódio Foi um final Foi um final triste Eu pensei que não merecia ter morrido Das que estava lá Ela e o Chris São os que menos merecem morrer E acabou que ela morreu Espero que vocês tenham gostado Caso haja Until Dawn 2 Que seja É muito difícil Eu acho que haja Mas caso Venha a ver Eu irei ter no canal Vou fazer série O que é que eu acho em geral De remake Eu acho que Graficamente Está 10 De 10 Realmente incrível Fora do comum Nova banda sonora Alimentação Muito foda Mas esperava mais Esperava mais Adições Mais coisas E isso deixou-me Muito Muito a desejar Muito a desejar Eu estava à espera Que houvesse mais cenas Com o Pat Com a Jessica Que praticamente Não aparecem no jogo Estava à espera Que isso Eu já sabia Era difícil de acontecer Mas Que o Billy Ou que o Jack Ou sei lá Como é que ele chama Se o que tem O lance das chamas Sobrevivesse E que tivesse Alguma chance De ele sobreviver Mas eles simplesmente Não quiseram saber O que é triste Mas mesmo assim Acho que Foi a puta de um jogo Ok Foi a puta de um jogo Agora 60 euros Não por isto Não por isto I don't know Quer dizer Se calhar O dinheiro que eles gastaram Para fazer o remake Epa Não sei Não sei Malta Eu adorei Porque eu sou grande fã De um tilbon Mas digam-me a vossa opinião Aí nos comentários Foi isso E tchau tchau Tchau